Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? E hoje eu vou fazer, gente, uma sobremesa maravilhosa. Pensa numa sobremesa, gente, de morango, que fica simplesmente sensacional. Aproveita, gente, pra arrasar aí na casa de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, então, pra começar, aqui na panela com o fogo desligado, eu vou acrescentar duas caixinhas, tá, de leite condensado. Quatro caixinhas de creme de leite. Agora, meus amores, eu vou ligar o fogo. Bom, meus amores, então vamos misturar bem, tá bom? Depois que começar a ferver, vocês vão contar aí no relógio, tá, o tempo de cinco minutos, mexendo sem parar. Começou a levantar fervura, comecem a contar cinco minutinhos. Agora, meus amores, eu vou passar para uma travessa. Vamos agora cobrir, tá, gente, com plástico filme, encostando assim no nosso creme. E feito isso, vamos levar para a geladeira, para deixar esfriar totalmente o nosso creme. Bom, meus amores, agora vamos triturar, tá? Dois pacotes de biscoito de maisena, tá bom? Aqui, ó, eu já meio que dei uma quebradinha, né, nos biscoitos. Vou acrescentar três colheres de sopa de água. Aqui, dessa forma, tá bom? E vamos, meus amores, colocar para desmanchar, tá bom? Aí, meus amores, vocês vão parando e fazendo dessa forma, tá bom? Gente, fala sério, né? Bem mais prático daquela chacoalhada, né? Vamos lá, então, meu povo, segue a dica. Bom, gente, agora eu vou passar essa misturinha aqui para uma tigela. Vou acrescentar aqui, gente, uma colherzinha de sopa, bem generosa, tá? Vamos lá, de manteiga ou margarina. E agora, ó, vou dar uma misturadinha aqui, ó. Vocês vão observar que vocês vão apertando assim, ó, toda a massa, ó, tá vendo? Ó como que ela já tá, ó. Ela vira realmente uma massinha, ó. Ó, tá vendo? Toda ela, ó. Então, esse daqui é o ponto, por isso que a água, junto com a manteiga, vai deixar a nossa massa desta forma. Bom, gente, então, aqui, ó, na travessa, vamos passar aqui a nossa farofa, né, gente? De biscoito, deliciosa. Vamos fazer, então, uma camada. É só apertar aqui desta forma e fazer com uma caminha. E agora, meus amores, eu vou levar lá na geladeira, enquanto o nosso creme tá ali também, né, gente? Ficando bem gostosinho, bem geladinho. E também tem um outro processo, que vamos agora bater a nossa nata, né, gente? Pra misturar com o morango. Então, bora lá! Bom, meus amores, agora vamos para o terceiro passo, que é bater, gente, aqui, 500 ml de creme de leite fresco, tá? Lembrando que tem que deixar bem gelado. Olha aqui, se quiser substituir, pode substituir, gente, pelo chantilly, tá bom? Então, agora, vamos bater. E, aos poucos, gente, eu vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar, tá bom? E agora, meus amores, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, tá bom? Aqui no nosso creme de leite fresco, duas caixinhas de morango picado, tá, meus amores? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, duas caixinhas de morango picado. E vamos misturar delicadamente. Bom, misturamos, o que vamos fazer? Também levar lá na geladeira, gente. Tudo tem que estar bem geladinho pra depois montarmos, tá? Na travessa. Então, é isso, ó. Bom, gente linda, a nossa travessa, tá bom? Aqui, ó, já está pronto o nosso creme, hein? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui, ó, o plástico. Vou retirar o plástico. E olha só o nosso creme, gente. Que bonito que ele ficou. Tá vendo? Aí, o que vamos fazer? Eu vou pegar a nossa travessa. Tá, a nossa travessa. Vou passar o nosso creme pra cá. Uma dica que eu dou pra vocês, meus amores, se caso vocês estiverem com um pouco mais de pressa, pode levar esse creme aqui no congelador. Foi o que eu fiz agora, tá, gente? Pra acelerar um pouquinho o processo. Vamos, então, espalhar. Esse creme também dá pra vocês, por exemplo, rechear um bolo, gente. Fica perfeito. Vamos passar agora a nossa outra cobertura com o moreno aqui por cima. Só que vamos espalhar, gente, desta forma, pra dar um detalhe aqui por cima, tá? Desse jeito. Imagine essa sobremesa, gente. Aproveita e já marca aquela amiga, aquele amigo que vai fazer essa sobremesa e te convidar pra comer essa delícia. E pra decorar, vamos fazer o que, gente? Espalhar? Assim, ó, suspiro por cima. Bora decorar com suspiro. É opcional, tá, meus amores? Se não quiser, não precisa. Aí, agora, meus amores, pra dar um outro detalhe, eu venho com morangos. Já tá lavadinho, tá, meus amores? E vou fazer desta forma. E aí, agora, meus amores, pra dar um outro detalhe, eu venho com o 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 outro detalhe. E aí, agora, meus amores. E aí, agora, meus amores, pra dar um detalhe, eu venho com o outro detalhe, eu venho com o outro detalhe. Então, é isso, gente linda, vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de tirar aquela foto linda, maravilhosa, com você aparecendo. Marca lá nas redes sociais com o hashtag Tatapereira, que eu vou amar ela conferir. Pega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente, eu vou ficando com essa gostosura, porque olha estou, meu povo! Vocês têm noção? Hum, 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 de gostão!